Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Amanda e hoje você vai saber quais são as causas da úlcera de córnea, os sintomas e como tratar a úlcera no seu cachorro. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber vídeos toda semana e como cuidar do seu cãozinho. O Chips é uma raça propensa a ter problemas nos olhos por causa da anatomia ocular, como os olhos desses cachorros são saltados, a exposição maior do globo ocular favorece as agressões externas. Por isso, é muito comum ocorrer a úlcera de córnea em raças de cães braxefálicos. A córnea é a região mais externa dos olhos dos cães e, por isso, fica mais exposta e vulnerável a diversos tipos de problemas. Trata-se de uma estrutura transparente que permite a passagem de luz e que protege o olho. Uma lesão nessa região pode causar ulceração, comprometendo a função ocular. É um dos tipos de problemas oculares mais comuns e é fundamental buscar a ajuda de um especialista para evitar que o quadro piore ainda mais, podendo levar o animal à cegueira, se não tratada precocemente. As causas mais comuns da úlcera de córnea são lesões ou traumatismo, presença de corpo estranho ou contato com substâncias tóxicas. O problema também pode ocorrer devido a deficiências no canal lagrimal, deformidade anatômica ocular, presença de tumores oculares ou palpebrais e infecções. Para identificar a úlcera de córnea em cães não é muito difícil. Os sintomas mais comuns são dor intensa, lagrimação excessiva, sensibilidade à luz, conçar ou esfregar os olhos regularmente, diminuição do tamanho da pupila, opacidade da córnea, vermelhidão pela dilatação dos vasos, retenção do olho em relação ao óbito ocular e piscar rápido e constante. Em algumas situações pode até ficar sem conseguir abrir o olho. Então fique atento a esses sinais, pois o shih tzu tem muita tendência a ter problemas nos olhos. Se você souber identificar cedo os sintomas e correr logo para o veterinário, maior será a chance de se recuperar rápido. A úlcera de córnea em cães tem tratamento e deve ser feito o quanto antes possível para não causar nenhum dano à visão do PET. O tratamento vai depender da gravidade do problema. Existem duas opções de tratamento para a úlcera em cães, que é com o uso de medicamentos ou por meio de uma intervenção cirúrgica para a correção da úlcera de córnea. A recuperação e cicatrização dura cerca de um mês. Em ambos os casos, o animal deve usar o colar elizabetano durante todo o período de tratamento, pois devido a um incômodo e dor local, é comum os animais coçarem e causarem mais danos no local. Para quem gosta de procurar alternativas mais acessíveis, como o remédio caseiro para a úlcera de córnea em cães, é importante ter atenção. Esse tipo de atitude pode prejudicar ainda mais a visão do seu amigo. Ainda que a intenção seja uma das melhores, jamais pense em automedicar seu PET, pois a supervisão de um veterinário faz toda a diferença para cuidar da saúde do seu cachorro. Então foi isso pessoal, espero que tenha ajudado vocês. E se você quiser aprender os cuidados com a raça Shih Tzu, como aumentar a expectativa de vida do seu cachorrinho e ainda te ficar esse e outros problemas de saúde, para agir logo, adquira o nosso Guia do Shih Tzu na descrição do vídeo, que vai lhe ajudar muito a cuidar do seu PET em todos os âmbitos da vida dele. E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal.